Na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce, a Polícia Militar recebeu informações de um possível ponto de venda de drogas e foi verificar a denúncia. Na casa, uma mulher foi logo avisando que o homem, o irmão dela, estava dormindo e disse desconhecer o assunto. Ao permitir a entrada dos policiais, foi localizado escondido na moldura de um espelho pedras de craque. Agora, o curioso foi que até em meio à ração para alimentar um cachorro, foram encontrados três papelotes da mesma droga. O homem foi trazido para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.